Kila, a gente foi informado sobre o empréstimo do Caio e Cesar, a gente queria saber como é que foi esse empréstimo, detalhes sobre essa transação, negociação que o Cero fez. Bem, o Caio ainda é um atleta que tem idade para as categorias de base, o Grêmio nos procurou com o interesse de levá-lo para lá, num período de um ano, para ser avaliado, um possível negócio, uma possível compra. A gente entendeu que era bom para esse momento dele, já está numa condição boa aqui conosco, tem potencial realmente para grande jogador. Ele se apresentou hoje, o Grêmio está fazendo exames médicos, a gente espera que dê tudo certo para que a gente formalize isso. Em contrapartida, o Grêmio vai disponibilizar um atleta para o clube aqui, com salário pago, para a disputa do campeonato estadual. Quer dizer que, no caso, esse atleta é só para o ano que vem, né? É, nós temos já um grupo definido, praticamente, para o segmento da Série B, e aí, ao final do ano, a gente avalia essa possibilidade, é uma reciprocidade, nesse caso, pela disponibilidade que nós temos hoje, o atleta para o Grêmio. Você já tem ideia de que atletas vocês têm intenção de ter para o ano que vem? Não, isso aí nós vamos, em comum acordo com o Grêmio, até lá, nós estamos observando, a gente conhece bem, eu, particularmente, conheço muito bem os jogadores que estão lá, os jogadores de categoria de base, que estão também no sub-23, né? A gente acompanha muito, mas vamos deixar isso para o final, vamos ver qual é a necessidade que nós vamos ter naquele momento, para, então, a gente chegar a esse acordo. Em relação a essa questão da ida do jogador, ele vai, antigamente era passo, né? Com direitos federativos fixados? Sim, a gente já determinou um valor para um percentual, naturalmente, nós vamos preservar a parte do direito econômico, caso se concretize essa negociação, né, para que, no futuro negócio, o clube também tenha uma participação, a gente julga que isso aí é importante, né, financeiramente para o clube. O clube entendeu, por exemplo, que o Caio, aqui, teria menos oportunidades do que lá, nesse instante? É, uma oportunidade, oportunidades surgem, a gente tem que estar preparado para discutir, aceitar as questões, nós já temos aí o Arthur trabalhando conosco, que é um jogador da mesma função, que também a gente vê nele qualidades, né, embora o Jao Caio tenha uma rodagem maior, mas o Arthur também é um atleta que tem condição, que a gente está trabalhando para prepará-lo para o futuro do clube. A gente percebe que Ceará e Grêmio parece que tem um bom contato, começam a ter isso, né, nós temos o zagueiro aqui, o Lucas, que veio de lá, né, em outras épocas, teve o centroavante, o Romário, que foi para lá, depois também voltou para cá, o Ceará hoje tem um bom relacionamento com o Grêmio? É, eu trabalhei nove anos no Grêmio, então hoje a gente tem uma relação boa também por isso, né, mas ela, como tu disse, já é uma relação anterior à minha chegada aqui, né, o Grêmio sempre é um clube que está atento aos bons jogadores do mercado, né, mas também temos atletas hoje nas categorias de base do Internacional, do São Paulo, do Palmeiras, eu acho que o clube tem essa política de formação, né, parceiro com esses clubes e é coisa normal no mercado. Céu, o centroavante você já falou, né, o Arthur é o cara que substituiria no elenco o Caio? Exatamente, no momento é o Arthur, o Rafinha também está junto com ele aí, que a gente trouxe para ganhar uma rodagem de experiência, né, nesse trabalho que o Sérgio vem fazendo, é importante atletas de qualidade, a gente poder integrar para que eles tenham um ganho, né, de competitividade nos treinamentos. No final de semana o Sérgio Soares esteve aqui, a gente perguntou em relação ao zagueiro, se ele ainda queria, se ele estava também como vocês aguardando o mercado e tal, ele falou que ele entende ainda que existe a necessidade, mudou alguma coisa ou o Ceará está só avaliando o mercado? Não, nós entendemos também que temos essa necessidade, embora semana que vem possivelmente nós já tenhamos os dois atletas que estão no DM, que é o Antônio e o Páscoa, né, mas mesmo assim quatro zagueiros para 19 jogos, a gente considera que é um risco muito grande, né, no nosso caso, mas nós vamos avaliar, nós temos aí até o final do mês, até o período das inscrições, para que a gente possa, se necessário, buscarmos esse atleta.